Alô, Brasil! Mulher-se, ó! Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo sempre foi investada E o cansaço me dominou Minhas pistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quero perder Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo sempre foi investada E o cansaço me dominou Minhas pistas se escureceram E o final da corrida chegou Obrigado.